puxando esses jogadores para o meio do campo. Ô Gilberto, você jogou essas duas Copas. Vê se essa frase é verdade, passa o que é de verdade ou mentira. 2006, tecnicamente, o time era melhor. Mas 2010, o Brasil estava mais perto de ganhar a Copa do que 2006 pela preparação. Não sei se tem relação. Não sei se tem relação, assim. Acho que de 2006 era um baita time, né? Era uma baita seleção, né? Eu, sinceramente, até hoje eu tento buscar, assim, alguma explicação. E a explicação que eu dou é essa, que eu acabei de te dar para 2006. Mas eu, assim, não consigo ver a de 2010 melhor e que a de 2010 estivesse melhor preparada para ganhar uma Copa. Não sei. E tento buscar alguma resposta para a de 2006. porque eu vejo muitas pessoas comparando a de 2006 com a de 82 e tal. Acho que a de 2002 ainda assim conseguiu vencer. A de 94 melhor que a de 82. Enfim, são seleções diferentes. Mas a de 2006 era uma coisa, assim, que os próprios caras mesmo já meio que estavam sabendo que a qualquer momento a gente, de repente, poderia vencer a Copa. E acho que foi uma fatalidade, assim. Porque a de 2006 era uma seleção muito boa e tinha jogador de alto nível ali. A de 2010, o Dunga conseguiu, dentro do estilo dele, já saindo de 2006, ganhando ali a Copa América em 2007. E a gente se preparando para essa Copa de 2010, ele tentou fechar realmente o grupo de uma maneira que talvez tenha sido a que ele conviveu em 94. E eu acho que ele conseguiu juntar o grupo ali para a gente tentar buscar o título. Mas, infelizmente, a gente acabou saindo para a Holanda, né? No jogo que foi, né? No primeiro tempo a gente jogou muito. E no segundo tempo a seleção da Holanda melhorou um pouco. E conseguiu os dois gols. Gol até do Felipe Melo, do Robinho, né? No passo do Felipe Melo. E a seleção da Holanda conseguiu virar e a gente não teve forças, assim, para ir buscar resultado. É difícil te perguntar isso, mas eu tenho que perguntar. Vou citar três nomes. Vê se algum desses você acha que poderia ter ido para a Copa de 2010 independente. Quatro nomes, na verdade. Neymar. É, duas eu já... Ganso. Ronaldinho Gaúcho e Adriano Imperador. Então, eu acho que o Ronaldo e o Adriano, acho que sim. Acho que poderiam. Neymar e Ganso, acho que estavam vivendo um momento de ascensão também no futebol brasileiro, mas acho que não era o momento deles, ali na Copa, em 2010. Mas acho que o Adriano e o Ronaldo, acho que podiam. Podiam por conta da relação que já tinha com aquele grupo que estava ali. Acho que eles ali dentro do grupo, acho que de repente eles poderiam... eles poderiam nos dar uma condição melhor para que a gente pudesse chegar, né? Talvez até na final da Copa. Mas aí hoje, na função que eu exerço hoje, eu consigo entender, às vezes assim, o Dunga, consigo entender a comissão, que aí são várias questões que os caras precisam colocar na mesa. É óbvio que a principal é a técnica e eu acho que ali naquele momento, tanto o Ronaldo como o Adriano, acho que talvez não estivessem entregando aquilo que o Dunga talvez estivesse pensando. Mas acho que em relação ao grupo, acho que seriam super bem-vindos, assim, porque eram dois jogadores que já tinham entregado muito para a gente, muito, não foi pouco. E eu acho que ali no nosso ambiente, ali no dia a dia, eu acho que eles poderiam de repente se fechar um pouco mais e se dedicar de repente um pouco mais ali e de repente nos ajudar. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí! E aí